Tá sem ideia? Tá sem criatividade? Tá sem dinheiro? Cara, hoje eu vou te mostrar um vídeo que você vai aprender a fazer uma produção mega especial de digna de Oscar de tapete vermelho, gastando menos do que 20 reais numa loja de artigos baratinhos. Pra onde a gente tá indo? Então, eu tô indo numa loja, a busca de uma loja de 1999, pra pegar elementos, qualquer elemento, seja de produção, seja pra usar como uma interferência, pra gente mostrar pra vocês que dá pra fazer muita coisa criativa com o povo, né? Então, é quase um desafio, isso aqui é quase uma gincana hoje, né? E a gente tem que correr com outro tempo também, então a gente tem exatamente 38 minutos pra poder achar algo legal, pra gente já gravar com a Carol, pra vocês verem que dá sim, né? A gente prova, né? Por A mais B, bota saco de batata, bota folha, mas a gente quer provar mais um pouquinho que é acessível. A gente não precisa pensar, ah, a Nila consegue isso porque a Nila tem estúdio. A Nila consegue isso porque a Nila tem estúdio? Não, gente, a Nusí Diminua, você consegue também, viu? E a Nila demorou muito tempo pra chegar na Nila de hoje, tá? Eu ainda tenho muito que aprender ainda. Olha, ó, esse marazinho total, ele é aquelas lábias de chinês. Tem bastante opão, né? Vamos estacionar. Esse aqui tá bem bonito. Olha que lindo isso aqui. É, isso pra roupa não dá pra fazer interferência. É porque ele é mole, né? É. Porque esse daqui você pode até, olha, eu surtando. A gente não trouxe um carrinho, né? O que eu acho o carrinho? Pode cortar. Né? Vou levar dois desses. É, sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu sempre tento comprar em dupla. Porque às vezes você quer compor uma coisa melhor, fica mais bonito, então ele fica. Então, eu gostei muito isso daqui pensando na roupa, né? Que a gente pode usar pra uma produção. É, 16... 14,99 cada um desses. 14,99. É que eu achei lindo. Nossa, esse tá muito bonito. Pode ser. Ai, que bom. Ó. Que isso daqui, vem cá, Dani. A Dani vai me matar. Ó. Que aqui pode ser usado aqui. Aqui, se você comprar dois, você pode usar como ombreira, ó. Olha que coisa linda pra fazer uma produção. Né? Cara, já foi meu modelo, agora tá de palhaçada. Mas... Tá. Acho que eu melhor levar dois, mas desse, né? Até quatro, né? Deixa eu ver se eu acho dourado aqui. Eu acho que dourado, os últimos a gente tá comprando. Não tem mais dourado. Tá bom. Então, eu vou levar dois desse. Esse daqui pra usar como interferência, né? Aí, eu só vou levar o branco. O branco, o dourado, não. Tá. Já vimos... Isso aqui. O branco, o branco, o branco, o branco, o branco. O branco, o branco, o branco, o branco, o branco, o branco, a branco, o branco, o branco, o branco. Eu acho que dá um lado pra fazer umainiza. E aí, ela vai ficar. A CIDADE NO BRASIL 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 BOTE SE QUEIXO PRA JO CAROL MARAVILHOSO ISSO SÁ OLHAR AQUI PRA MIM CAROL ISSO TÁ LINDO CAROL LINDO 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 CAROL PODE FICAR DE LADO PODE FICAR DE LADO TAMBÉM TÁ CAROLZITA ESSE LADO NÉ QUE O OUTRO TÁ CÊ CONSEGUE AÍ CONSEGUE TER ÂNGULO COM ESSE BRAÇO AQUI CAROL TÁ MUITO PRESO ASSIM LINDO CAROL NÃO MOSTRA TANTO NÃO CAROL AÍ LINDO 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 OLHA OLHA TÁ LINDO OLHA OLHA QUE LINDO QUE FICOU OLHA ESA NOSSA LINDO LINDO OLHA É ISSO AQUI OLHA AQUI CAROL COMO É QUE FICOU O EFEITO DA ROUPA TÁ BOM LINDO AÍ 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 Aí, vira mais de frente pra mim, amiga. Mais de frente, mais de frente, mais de frente. Isso. Mexe alguma coisa com a mão pra botar a mão mais perto. Consegue? Essa daqui tá muito presa. Isso. Vira teu rosto bem pra cá. Levanta mais o queixo. Olha o perfil que tem essa pessoa. Ridícula, né? Aí, tá linda. Faz um pano bem bonito, criança. Vai, solta. Aí! Olha que coisa mais linda. Olha. Aqui, que coisa mais linda. Vamos botar bastante ângulo pra ficar bem interessante aí. Vê o que você consegue de ângulo. Com os braços. Isso. Vira teu rosto mais na diagonal. Aí, isso. Assim. Um, dois, três, solta. Ah, lindo demais. Lindo, Carol. Pode mudar. Cuidado pra tu não cair, Carol. Um, dois, três, solta. Ah, isso. Lindo. Com as mãos assim, Carol. Alguma coisa. Isso. Aí, levanta o queixo. Aí. Linda. Vai de novo. Muda a mão. Muda a mão, Carol. Mão mais leve. Isso. Assim, Carol. Tá linda. Solta, criança. Ah, isso. Linda demais. Tu podia, Carol, fingir que tá fazendo algum movimento com o tecido também, ó. E a Creuza vai te ajudar. Só segura. Isso. Aí, aí, aí. Fica. Um, dois, três, solta. Aí. Tá linda assim, ó. Vai. Um, dois, três, solta. Aí, ó. Creuza. Tu podia pegar uma de cada lado, que ia ficar bonita, ó, que ela tá assim, entregue, ó. Consegue uma lá? Ou a Creuza vai tudo? É só uma. E ela é matrix, que ela vai sair do nada na hora do negócio. Isso. Vira o rosto, amiga, mais na diagonal. Aí, solta. No caso, você não solta nada, tá, amiga? Soltou da minha roupa. É. Não, tu segura. Segura que vai ficar lindo, vai. Isso. Aí, solta. Linda. Pode mexer um pouquinho as mãos pra ficar mais assimétrico. Assim, assim, tá linda. Pode mexer. Aí, aí. Levanta o queixo mais um pouquinho. Solta a Creuza. Linda. Nossa Senhora. Aí. Solta a Creuzinha, vai lá. Aí, vai. Um, dois, três, solta. Linda. Vira só o olhar pra mim. Isso. Aí, aí. Solta. Linda. Olha essa, ficou maravilhosa. Olha que linda. Olha isso. Tá vendo? Parece que você aqui soltou. Tá linda. Pra que isso, gente? Pra que a gente resolveu fazer essa série de vídeos pra vocês? Pra que vocês abram a cabeça, né? Que a gente não pode se limitar. Já chega, já tem muita gente pra limitar a gente. Se a gente limitar, a gente ferrou, né? E tem várias possibilidades. Tem muitas possibilidades, né? No formação, a gente tem uma formação, gente. Que são dois cursos em um. E a gente tem um módulo, só fotografando em espaços pequenos. Que a gente adapta muita coisa. E mostra como fazer muito também com muito pouco, tá? Essa composição aqui, a gente tá usando na Carol, mas você pode usar em qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que você for fotografar, qualquer mulher que você for fotografar. Só um ensaio feminino, uma coisa mais glamurosa. Você pode usar pra retrato. Você pode usar pra várias coisas, né? E ficou super bonita, uma coisa moderna, mas tudo vai depender do que você quer trazer com a atmosfera do ensaio, né? A gente fez uma coisa mais moderna, né? Porque a gente, essa daqui pra gente, do jeito que a gente compôs, remeteu a uma coisa mais moderna. Como é que começa o processo criativo? Quando você tá aberta pra que ele aconteça. Então, assim, a gente foi lá na loja, eu falei pra vocês, enquanto a gente tava conversando no carro, no trânsito. Eu falei, cara, eu tô indo lá com a mente super aberta, querendo ver coisas novas, coisas diferentes. Eu não vim com nada, pensando em nada. Eu quis ver coisas diferentes pra trabalhar o meu olhar. E foi isso que a gente fez. Então, a gente transformou o Diogo Americano num vestido que a Carol podia tá desfizando no tapete vermelho tranquilamente. É só no i de ré, né? Que a ré vai ter que chegar de frente e se despedir assim, ó. Então, é isso, gente. Não perca o próximo vídeo. Cara, se você não se cadastrou ainda no canal, pelo amor de Deus, você precisa tá aqui com a gente. Curta esse trem, compartilha esse trem, se inscreve nesse trem. Vem nesse trem com a gente pra você aprender cada vez mais, mas a fazer muito com muito pouco. Até a próxima, gente.